Bom, primeiramente, precisamos entender que Ifar é uma filosofia de vida, onde que nós conseguirmos entender de onde que nós estamos vindo, para que podemos descobrir de onde que nós estamos indo. Ifar, ela te ajuda para que você descubri a sua missão nessa Mãe Terra. Ifar é um conhecimento alto que leva a sua mente a pensar em próprio si, a entender que é você. Reconhece em si mesmo, saber a sua força que você carrega dentro de você, para que você possa realizar a sua missão nessa Mãe Terra. A palavra Ifar é uma palavra simples, uma palavra de três letras, I-F-A, que te ajuda, te conecta com sua atualidade, faz você pensar em você mesmo e confiar em próprio si. Isso é Ifar. A filosofia de Ifar é uma filosofia que veio de uma terra hoje que todo mundo conhece como África. Mas a palavra Ifar já existe antes da África. Então, uma coisa Ifar. Outra coisa, um sacerdote conseguiu trazer novamente essa filosofia no outro planeta, no outro plano, na outra terra que é África. Ifar é uma filosofia de muitos anos antes de Cristo. Então, uma filosofia antiga que se praticava na terra do povo que fala árabe. E o poder que Ifar carrega espiritualmente é próprio Deus, que é o criador de tudo, devolver essa filosofia numa terra África através de um sacerdote, um filosofo, um médico, um professor, que o nome dele é Orumila. Então, Orumila é aquilo que ajudou nós para que podamos descobrir que há um conhecimento, há uma filosofia antiga que podemos também ouvir, que faz parte da nossa vida, para que podamos se tornar uma pessoa boa. Falando de Ifar na África, é o povo Yorubá, o povo Gun, o povo Fã, o povo Ewe, que pratica essa filosofia. O povo Yorubá, ele é um povo oriundo da região da África Ocidental, especificamente povoando a região da Nigéria, mais em relação ao que eu estou falando, em relação à tábua de Fá, ou seja, a prática dos jogos, o que hoje a gente chama aqui no Brasil, jogos de búzios. Basicamente, o processo do jogo precisa da tábua, como a gente vê uma delas aqui, que é super tradicional, porque muitas delas ou são circulares ou retangulares. É importante se observar que essa coroa que parece, uma coroa que elas têm, na verdade são inscrições ou representações de animais, ou de símbolos que estão relacionados à Ifá. A parte central, ela geralmente é lisa, mas nem sempre são. Algumas tábuas, elas podem ter inscrições também, todas relacionadas a esse universo de Ifá. Obviamente, a gente faz uma relação direta com boa parte da Bahia, mas não só da Bahia, em outras regiões do Nordeste brasileiro. Na verdade, o povo irubá, ele chega, quer dizer, ele começa a ser transladado para o Brasil durante a segunda metade do século XIX, tanto na região da África Ocidental, como também aqui no Brasil, a prática de adivinhação de Ifá ainda é praticada. Então, por isso, a gente sempre vai ter muito mais informações, sobretudo, e ter também o Babalaô, ou como chamam aqui no Brasil, o pai ou mãe de santo. A gente está diante de um patrimônio imaterial, é reconhecido pela Unesco em 2005. Então, a prática da adivinhação de Ifá, a importância cultural, não está restrita apenas à região ocidental da África, mas sim de todo o território que a gente poderia considerar como afroatlântico, que recebeu os povos dessa região, e que são praticantes e que continuam resilientes a essa forma de ver, de ler o mundo. Então, acho que tudo que acaba sendo praticado é lido como linguagem das origens yorubás para o Brasil. O Brasil começa a se entender, de fato, como herdeiro de muitas dessas heranças africanas, justamente por aquilo que está mais vívido, pelo aquilo que está mais... Não vou falar que é mais fácil de ler, mas eu acho que é mais traduzível. Então, as manifestações, as práticas religiosas, mas também todo o repertório visual que descende do povo yorubá, ele é uma linguagem muito forte para o entendimento do Brasil enquanto um Brasil africano. E aí A Courtney A pequena A обычa A маленьcinha Arem A A A Tchau.